E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila, e o vídeo de hoje é o processo de criação da caricatura do apresentador Marcos Paiva, que comanda o Revista de Sábado na TVT. Espero que gostem, que gostar não deixe de dar aquela força pro canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri